13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, a nossa equipe vem em busca de informações a respeito do cumprimento de alguns mandatos de busca e apreensão que ocorreram na noite de ontem. Os mandatos foram cumpridos pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Tumtum, com o apoio da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. E teve como alvo os nacionais com iniciais A, G e também ESB. Contra eles, acusação de pornografia infantil e também de homicídio. No primeiro caso, havia contra o acusado o mandato de busca e apreensão, além de uma suposta prática do crime de pornografia infantil. Claro, a imagem do acusado não pôde ser revelada de acordo com a lei que circula aí há muito tempo, vocês já sabem de que se trata. No segundo caso, a vara criminal de Presidente Dutra prendeu o foragido da justiça por ele ter praticado um crime no ano de 2011. Um homicídio que teve como vítima um idoso morador do povoado Cana Fístula dos Moraes, aqui em Presidente Dutra. Esse crime, na época, causou bastante comoção para os moradores daquela localidade. A gente tentou conversar com o delegado César Ferro e também com o delegado Barcos Vinicius, mas eles não se encontravam aqui na DP. E, na segunda-feira, a gente volta com informações a respeito desses dois casos. A gente segue com você, direto dos estúdios.